Essa música vai para o nosso melhor amigo Fuc Mentira, o Fuc toca na banda Essa música é do nosso grande amigo Sirinho Sirinho O maior comedor de buceta do Vale do Itajaí Sirinho Mais conhecido como Kid Bengala Sirinho Oiê! Tendo risadinhas no sofá Eu fojo minha cabeça pra lembrar Como vim parar nesse lugar Onde é que você deve estar? Meu amor Tudo bem? Eu também Onde é que você deve estar? 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 Tchau.